Só mais um PC ou do intelectual da era digital. Quando o Victor falou aqui, o que faz de um Note duradouro? O que precisamos analisar? Processador, placa de vídeo, carcaça? Queria um Note no modelo de vocês, o Gamer Pro, até 8 mil reais que não fique muito obsoleto. E inutilizável em uns 8 anos. Alguma dica? Inutilizável não vai ficar, mas em 8 anos ele vai ficar obsoleto. Isso é inevitável, acho que não tem o que fazer. Infelizmente. É muito tempo aí, se for pra jogar, né? Mas cara, vamos lá. O que é um Notebook duradouro? É que duradouro é uma palavra que abrange muitas áreas, por exemplo. Tem um duradouro físico, né? Tipo assim, o notebook não estragar a dobradiça, não estragar, quebrar a carcaça e tal. Então sim, construção é um ponto que vai deixar o notebook, vai fazer o notebook durar mais. Notebooks de entrada, que são todos de plástico, que tem aquela dobradiça. Eu fico brincando, tipo, ah, é um notebook que não abre usando uma mão só. Isso é um sinal de dobradiça meio simples. Ah, isso aí com o tempo é sinal de dobradiça simples. É, então tipo assim, ah, significa que dobradiça mole tem mais qualidade? Não, mas normalmente dobradiça que foi pensada pra você abrir usando uma mão só, é uma dobradiça mais trabalhada. E provavelmente ela vai ser melhor que uma dobradiça simples. Tipo, nem se importou nessa questão de usabilidade, entendeu? Então é um ponto aí que talvez afete um pouco a durabilidade. É, materiais utilizados também importam. Como eu falei, notebooks de plástico, com tampa de plástico, por exemplo, riscam com mais certa facilidade. Depois de alguns anos, mano, teu notebook ia ficar todo riscadão ali, né? Eu, tem um notebook aqui no, não posso dizer qual foi, mas tem um notebook aqui, por exemplo, que tem uma construção muito boa, caiu no chão, aqui. Mano, caiu numa altura alta, né, uma altura bem irrelevante ali. Vivão. Ele quebrou uns parafusos e tal, assim, ele não voltou 100% não, mas ele sobreviveu. Tô usando até hoje, né? Então, mas a construção dele é diferenciada. Se fosse um notebook mais simples, pode ser que já quebrava a carcaça, rachava a carcaça, né? Já quebrava a tampa ali já, né? Desmontava ali. Então, então acho que, sim, materiais utilizados é importante você ver. Aqui, por exemplo, tem essa parada de certificação militar. Então, teoricamente, esse notebook, ele aguenta, né, ele é mais resistente, não é que ele vai aguentar, mas ele é mais resistente a quedas, a... Vibração, né, que eles falam, não é tremedeira, terremoto nem nada, mas é vibração. Tem vários cenários, né? Frio, calor demais. Poeira também. Poeira. Maresia. Maresia. Maresia, que eu conheço bastante a placa. Exato. Aí o Nicolas falou, certificação militar deu resultado? Pior que não foi um que tem certificação militar, não. Não foi. Pelo menos eu nunca vi falando que tinha. Eu acho que não tem. E também é um nosso aqui. É um que sempre tá com a gente. Mas outra coisa. Outra parada de ser duradouro. Ah, não, mas eu não tô falando de cacá. Tô falando de durabilidade de componentes. Quero saber se esse CPU vai ser mais forte lá na frente. Cara, a placa de vídeo envelhece bem rápido. Principalmente agora, por conta da VRAM. Tá tudo consumindo muita VRAM. Então, as placas de vídeo de hoje já estão velhas pra daqui a dois anos. Já acho que daqui a dois anos, a galera que tá comprando notebook hoje, né? Daqui a dois anos, se quiser continuar, né? Aproveitando os lançamentos, tá? Em qualidades legais. Vai ter que trocar de GPU. Porque já tá com pouca VRAM nos lançamentos atuais. E processador, cara, talvez o CPU seja o grande... O componente mais mandatório aí pra longevidade. Principalmente se você for usar pra trabalhar. E quem manda ali é o processador, né? Então, pegar um bom processador aí. Um inset forte e tal. E aí vai ser o que vai mandar na durabilidade e desusabilidade do Note. Nessa parte de produtividade. Eu até esqueci o resto das perguntas. Eu falei tanta coisa que eu esqueci o resto da pergunta. Tá, vamos por partes, ó. Vamos por partes. O que faz o Note duradouro? Isso a gente já falou. O que precisamos analisar? Também a gente já analisou. Processador, placa de vídeo e carcaça. Seria esses três pontos aí. E placa, a gente já mencionou aqui. É o que tá indo mais rápido. Processador. É o que mais tá segurando, por exemplo. Carcaça, a gente comentou também que, por exemplo, pro notebook com uma construção mais básica, plasticão, vai... Pô, na primeira queda, ele tem tendência a dar mais estrago. Mas durante o tempo pode aparecer risco, tipo o nitro da vida e tal. Diferente de modelos mais premium, que não irá acontecer isso. E aí, ele perguntou também. Qual o modelo? Gamer Pro até 8 mil, que não vai ficar muito obsoleto e inutilizável em 8 anos. O problema é, a categoria que ele quer, Gamer Pro, nessa faixa de preço aí, só tem um. Galaxy Book 3 Ultra. Galaxy Book 3 Ultra. Que vai trincar até 3 dias. Eu acho que esse é o que menos dá pra falar que é duradouro. É, eu pensei que era, mas muita gente reclamando de trinca de tela aí do Book 3 Ultra, cara. Cara, por 8 mil, Gamer Pro, mano, sabe quem que eu ia falar que talvez seja uma opção? Concordo ou não? Será? Talvez. Tá um pouco acima de 8. Eu pensei. Só que aí... Agora fica curioso. Vai ter gente que vai falar que... Ah, 70i. Com certeza não, mas... Boa! Então, mas aí tem um ponto aqui. Construção não é um ponto forte do A70. Tipo, ele é muito legal. Tipo, eu gostei da construção dele. Ele é melhor do que o Tongue Fang no geral. Sim, mas continua sendo o Tongue Fang. Esse é o meu ponto, entendeu? Ele continua tendo uma construção mais simples do que os concorrentes. Não tem jeito. Por mais legal que ele seja, ele é todo de metal e tal, ele é um chassi remarcado. É tipo você comparar um Pichal Centauri contra um monitor da Gigabyte. Ou um monitor da LG Ultra Gear. Você nota uma certa diferença. Ambos são excelentes, mas você nota uma diferença de nível de construção. Mas pro gamer, nessa faixa de preço, ou é o A70ion, ou é o Book 3 Ultra mesmo. 40, 50. Ah, sim. A opção... Em promoções ele consegue pegar até o 40, 70. Por exemplo, no Blanco Winter, quando aparece, né? Não é todo dia. Mas... Ele só tem essas opções. Aí depois ele pode puxar um gamer que não seja tão grosso e tal. É, eu pensei no Legion. É que esse aqui não vai dar, né? Pro 8 mil vai ter que ser o Legion Slim. É, está bem salgadinho. Olha lá, no Triton. De novo. Triton? É. É, o Triton pode ser o outro mesmo. Triton, ó, mas aí a pergunta é oito anos? Não, oito anos... Oito anos esquece, tá? Oito anos é muito tempo. Ah, o notebook vai parar de funcionar antes? Não, não é que vai parar de funcionar, mas jogar você não vai estar jogando. Daqui, mano, daqui... Fazer trabalho pesado daqui a oito anos mesmo pra todos esses processadores já vai ser bastante coisa. É, oito anos é muito tempo, mano. Você tem que lembrar que tecnologia evolui, ó, muito rápido, né, velho? Ele vai ter um notebook de uso normal. Uso normal, exato. Você até pegou um notebook top hoje pra lá na frente ser um notebook diário, né? Mas aí eu ficaria, acho, entre o Legion, já que ele pode chegar a oito mil, o Legion talvez seja uma boa aqui. Eu confio na construção do Legion, tá ligado? É uma construção que eu boto um pouco mais de fé. E aí falaram do Triton, o Triton só vai pagar mais barato, né? Mas ele tem um baita de processador. Só que já é uma placa de vídeo que, por exemplo, já passou essa placa de vídeo, né? O do Legion é uma 40-50 e tal, mas já tem um frame generation, já dá uma longevidade um pouquinho melhor que uma 30-60 que nem frame generation tem, tá ligado? Já que ele tá preocupado com longevidade, legal, eu acho que o Triton é um excelente custo-benefício, mas eu ainda recomendaria o Legion, né, por ser um pro-gamer, tipo, ele é mais gamer, mas ele é fino e tal, e já tem um frame generation que vai aguentar um pouquinho mais. do que aqueles que não tem. Então, aí, a minha sugestão aí. E ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos, então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?